Eu nem lembrava mais da cor dos seus olhos Pra mim todos os beijos eram iguais Hoje eu voltei atrás Coração em pedaços Caí nos teus braços de pressa demais Será que dessa vez você veio pra ficar? Se for apenas fingimento pra me fazer chorar Então me esqueça Amor, esqueça Eu já tentei te esquecer Troquei de amor todo dia Mas meu corpo mentia Chamando por você Será que dessa vez você veio pra ficar? Se for apenas fingimento me fazer chorar Então me esqueça Amor, esqueça Se for mentira outra vez O amor que a gente fez Então me esqueça Se for paixão pra nunca mais Não tire a minha paz Amor, esqueça Amor, esqueça